Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Então, hoje trago-vos um vídeo que já devia ter gravado assim há imenso tempo, só que basicamente eu logo a seguir ao Natal fui para a Itália, tive praticamente uma semana pela Tuscânia, portanto, depois, quando voltei, tive imenso trabalho, portanto, só agora é que consegui finalmente sentar-me e gravar este vídeo. Mas mais vale tarde que nunca, portanto, aqui está ele e eu espero que vocês, mesmo com atraso, gostem deste vídeo. Então, eu vou começar por mostrar-vos aquilo que eu recebi de prendas de Natal, mas depois também vou-vos mostrar umas coisas que eu comprei pela viagem à Itália. Algumas delas eu já fui mostrando nos vlogs, mas há aqui umas que eu sei que não mostrei, portanto, vou também aproveitar e mostrar por aqui. Então, vou começar pela prenda de Natal que não estava nada à espera, que foi o Dyson Airwrap. Foi a prenda do João Natal, ele, assim, perdeu a cabeça e comprou-me um Dyson Airwrap. Então, o meu Dyson Airwrap é nesta versão aqui com o dourado e o cenoura, que eu acho super elegante. E traz então estes dois encaixes que são os Dyn Caracolá, que são aqueles que se vê por todo o Instagram e por todo o TikTok. Tem este aqui mais largo para caracóis mais largos e este aqui para caracóis mais definidos. Eu utilizei este hoje. Eu já vos vou dizer a minha opinião em relação ao Dyson, que eu tenho vindo a utilizar. Depois traz estes dois encaixes, que basicamente são para esticar o cabelo, secar e esticar. Depois traz este encaixe aqui de escovinha, que quem tem assim uma franja mais curta dá para fazer o styling da franja. Quem tem o cabelo assim mais comprido como eu, ajuda assim mais a secar e a dar volume a alguns jeitos ao cabelo. E depois traz este encaixe aqui, que é o meu preferido, que é um encaixe de secar o cabelo e de tirar o frizz. Que ele tem aqui uma parte que basicamente roda-se e ele tira o frizz aqui desta parte de cima do cabelo. Então, eu já tenho vindo a utilizar o Dyson nas últimas semanas e eu gosto muito dele, só que eu tenho tido alguma dificuldade com o frizz. Eu noto que ele deixa-me cabelo um bocadinho frizzado e tem sido difícil de tomar o frizz. Contudo, se vocês por acaso têm Dyson e sabem algum truque para não ficar com o frizz, deixem-me lá em baixo nos comentários, que eu quero muito saber. Porque eu já andei a ver mil tutoriais sobre como utilizar o Dyson e já houve muitas coisas que eu aprendi porque a primeira vez que eu o utilizei, acho que não estava a perceber nada daquilo que estava a fazer. Mas, entretanto, com alguns tutoriais e com alguma prática, já consigo utilizar. E digo desde já que adoro a parte do secador, acho que é incrível e noto, aquilo que eu mais noto é que estraga muito menos o cabelo. Mas ainda estou, assim, a habituar-me à parte dos caracóis. Por exemplo, eu hoje utilizei o Dyson para fazer os caracóis, só que, lá está, demorei imenso tempo a fazer, porque basicamente tem que se fazer mecha a mecha para ficar realmente, para o cabelo realmente pegar a onda, o caracol. E depois eu noto que ficou um bocadinho frizzado. Eu tive que lhe dar aqui um bocadinho com a palca de alisar na parte de cima porque ele estava a ganhar frizz. Então, não sei, pode ser dos produtos, pode ser do Dyson, eu acredito que não seja dos produtos em si, pode ser dos produtos não serem os mais indicados para utilizar com o Dyson, porque eu utilizando a chapinha ou utilizando o modulador clássico, eu não fico com frizz, mas pode ser, lá está, tenho que adaptar aqui algum produto específico para utilizar quando utilizo o Dyson, mas se vocês tiverem dicas também, deixem-me lá em baixo nos comentários. Depois, ainda compreendo a Natal, recebi esta mala da Coach, lindíssima, que é este modelo aqui. Por acaso, eu não sou o nome de cor do modelo, mas é super giro, eu utilizei-a já em Itália e levei-a para a viagem de Itália e tenho-vos a dizer que ela é o tamanho perfeito para viagem, porque ela cabe aqui tudo, cabe a máquina fotográfica, o telemóvel, os meus dois pares de óculos, cabe tudo, a carteira obviamente, e recebi também esta bolsinha, que basicamente é um porta-documentos também da Coach, é assim bem espaçosa. Por acaso, ainda não a coloquei a utilizar, tenho aqui espaço para dois cartões, porque eu tenho uma carteira muito pequenina, porque eu de vez em quando ando com malas pequeninas, portanto dá-me jeito de andar sempre com uma carteira muito pequena para garantir que cabe sempre em todas as malas, então ainda não troquei nada para aqui, mas de certeza também depois vou utilizar muito, porque é muito prática. E ela também vem com esta opção de colocar a tira, que eu também utilizei muito durante a viagem, dá-me mesmo muito jeito, principalmente para ir para museus e assim, eu colocava sempre a alça. Depois na realidade é que vai por comprar também mais uma mala em Itália, mas eu depois também já vos mostro. Esta já é a minha segunda mala da Coach, eu tenho uma tebi assim beige e gosto muito, é das minhas marcas preferidas de malas, porque elas realmente são muito resistentes, muito clássicas e assim, dão com um monte de looks diferentes. É realmente uma das minhas marcas preferidas de malas. Depois tem aqui toda uma secção de roupa, porque o meu irmão decidiu basicamente que queria refazer o meu closet e então deu-me aqui uma série de peças de roupa e eu sinto que ele arrasou, porque ele me tirou assim da zona de conforto. Então eu vou-vos mostrar aquilo que ele me ofereceu. Vou começar por este vestido aqui que eu nem sequer vou desdobrar porque não dá para perceber o quão bonito ele é assim. Eu vou-vos colocar aqui uma foto. Ele veio logo para a viagem de Itália, utilizei logo no primeiro dia, porque assim, eu fiquei completamente apaixonada quando eu vesti pela primeira vez. É super fora da minha zona de conforto, porque eu normalmente não utilizo coisas muito justas, não gosto de utilizar coisas muito justas, mas ele é todo justo ao corpo, assim com muitos detalhes, costas abertas, com uma racha de lado, muito bonito e fica muito, muito giro. Depois tem aqui duas coisas que tecnicamente eram uma prenda do meu irmão para a minha mãe, só que não serviram, então ela quis me dar, porque era super a minha cara e eu obviamente que aceitei ela e depois comprei outra coisa, que basicamente é esta camisola aqui super gira, que eu também levei logo para a Itália. Ela é da salsa e tem aqui uns botões muito gires na parte aqui de cima do ombro e depois tem umas riscas, só que elas tem um detalhe de brilhos, as riscas, então fica muito bonito mesmo. Eu por acaso não tinha nada da salsa e fiquei muito surpreendida com a qualidade. Os tecidos são super suaves e acho que fica assim uma marca no meu radar para utilizar mais vezes no futuro. E depois subi também esta malinha, que ela tem assim uns detalhes de entrelaçado e assim umas rendinhas e ela é semi-transparente, tem que se colocar assim uma camisolinha de alças por baixo. E uma pequena pausa para dizer que existe todo um set de vlogs sobre a viagem a Itália, portanto se vocês ainda não viram vou deixar aqui em cima a passar para poderem ver também esses vídeos. E depois na realidade eu tinha recebido um macacão, só que o macacão não ficava nada bem, então depois eu pedi para trocar por esta camisola lindona com estes batons de glitter que eu achei que era a minha cara e ela serviu super bem e também já a utilizei, portanto tudo aquilo que eu já tenho utilizado vou-vos deixar aí fotos a passar para vocês verem como fica. Ah, e ainda nesta secção de roupas e acessórios recebi também estas sandálias que eu amei. Eu tive inclusive para comprar umas sandálias deste género este verão, assim com esta cunha, só que fiquei assim um bocado indecisa e depois já estava, ela era mais final de verão portanto acabei por não comprar, então fiquei super contente de receber estas. Elas são, ah eu não referi mas as sandálias são da About You, as duas camisolas que eu vos mostrei são da Salsa e depois a última camisola é a About You e o vestido também é da About You. Mas como eu estava a dizer estas sandálias são lindonas assim beijos portanto acho que vai dar com muitas coisas diferentes. Depois recebi também um pijama da Woman's Secret, aliás eu recebi um da Intimissimi e outro que é este da Woman's Secret. O da Intimissimi está para lavar portanto não consegui trazer-vos aqui para o vídeo, mas este aqui da Woman's Secret ele é lindão. Basicamente eu tinha recebido outro, era parecido com este, era assim também neste tom assim branquinho com os detalhes aqui prateados, só que depois quando eu fui trocar o número porque não me servia, estava esgotadíssimo portanto tive que escolher outro e então escolhi este que achei muito giro que é do Harry Potter e tem a coruja e as calças eu estou a utilizar neste momento, não vos vou conseguir mostrar. Não dá para ver, desculpem mas não tenho mais elasticidade que isto. Mas basicamente as calças também têm esta corujazinha assim e é muito fofo, é muito quente e o Man's Secret estava assim com uma coleção do Harry Potter muito giro, adorei. Uma coisa que tenho a dizer sobre quando faço o cabelo com o Dyson e eu noto e acho que se vocês me seguem aqui há mais tempo também vão notar, é que dá muito volume ao cabelo. Assim, secar com o Dyson e fazer o estado em com o Dyson eu noto que dá muito volume ao cabelo. Continuando as prendas, recebi também para casa este difusor da Porto Scala. Eu já tenho aqui dois difusores em casa da Porto Scala, eu adoro porque duram imenso tempo. Eu tenho um difusor destes, mas é no tom rosa, eu adoro toda a gama cor-de-rosa. Se eu não me engano se chama Rose qualquer coisa, não tenho certeza mas vou tentar também encontrar e colocar aí a passar. Neste caso, esta gama aqui é White Crane e eu já achei ela maravilhosa, só que eu como ainda não terminei os outros dois ainda vou deixar este para depois trocar. E depois, por último, de prendas de Natal, recebi também este livro de cozinha italiana, que veio mesmo a calhar depois de ter ido a uma viagem a Itália, que só me apetece comer comida italiana para viajar para lá de volta. E este livro tem assim imensas receitas maravilhosas, desde massas, carne, enfim, tem muita variedade. Eu por acaso já fiz aqui uma receita, deixem-me lá ver se eu encontro. E então, eu já fiz aqui uma receita adaptada desta pizza de mozarela, queijo e nozes e pera. Eu não coloquei a pera, que eu não sou muito fã de frutas na pizza, mas fiz assim com massa de rep, queijo, nozes e mel e ficou divina. Recomendo muito. E agora vamos passar para as compras que eu fiz por Itália, que na realidade nem foi muita coisa, porque, assim, aquilo que eu comprei não foi muita coisa, mas já foi super difícil encaixar tudo na mala. Portanto, eu acho que se tivesse trazido mais uma coisa que fosse, já não cabia. Então, comprei de uma marca que existe lá em Itália, que se chama OVS, esta camisola lindona. Basicamente é uma marca que tem como filosofia dar valor ao produto em si, pela qualidade do produto e não propriamente pela questão da marca. Então, tinha assim peças com ótimos materiais, com 100% algodão, as miralan, tinha coisas com realmente excelente composição, a um preço bastante simpático para o tipo de peça que era, obviamente. E então, eu trouxe esta camisola, que é 100% algodão, assim, rosinha, lindona. Pondrei em trazer a de cachemira, só que a cachemira é muito chato, porque tem que se lavar à mão. Porque se lavar na máquina, ela vai encolher, então, eu confesso que dá uma preguiça. Portanto, acabei por optar por esta de algodão, que dá para ir à máquina e acho-a muito linda. Ela vai ficar linda só assim, utilizando com os jeans ou colocando uma camisa para baixo. Acho que é assim que ela pensa que é muito versátil. Sei que rosa pode não ser uma cor básica para muitas pessoas, mas eu pessoalmente adoro utilizar rosa, portanto, acho que vou utilizar muito. Ah, pequena pausa, porque eu estava a esquecer-me de vos mostrar uma prenda de Natal, que foi estes brindos aqui, lindões da One, que são, assim, com estrelos de 4 folhas. Basicamente, eles têm os 3 tons de metal, o prateado, o dourado e o cobre. E tanto dá para utilizar assim, como dá para tirar, basicamente, esta parte do pendurante e utilizar só assim este trevozinho de 4 folhas prateado. São mesmo, mesmo lindos. E pronto, fizemos aqui uma pequena pausa nas compras de Itália para voltar aqui atrás às prendas de Natal. Já que estou numa de mostrar acessórios, comprei, então, em Florença, na Ponte Vecchio. Eu queria muito trazer um souvenir da Ponte Vecchio, porque, basicamente, a Ponte Vecchio é uma das ou a principal ponte de Florença. E, basicamente, é uma ponte que toda ela tem orivesarias de um lado e de outro. Portanto, tinha coisas muito lindas. E, então, aquilo que eu acabei por escolher foi estes brincos aqui que achei muito lindos, que eles são prata com zircónia. Mas, assim, era uma perdição a quantidade de joias que eles lá tinham. Mas, eu acabei por trazer estes brinquinhos aqui de souvenir que achei que eram muito fofinhos. E acaba por ser, assim, um souvenir usável, não é? Porque aqueles ímãs, eu também trouxe um ímã, mas aqueles souvenirs, assim, um bocado mais clássicos, depois acabámos, se calhar, por não utilizar tantas vezes. E eu achei que estes brincos, realmente, era algo que eu iria utilizar. E, depois, em Bolonha, basicamente, nós, quando estávamos a sair de Bolonha, a ir para o comboio, passámos por uma feirinha de artesanato. E estava lá um artesão que ele fazia coisas em aço. Então, eu encontrei lá este anel lindão, dourado, muito bonito, aqui com uma pedra no centro. E estes brinquinhos aqui, pequeninos, também, em dourado, que eu amei. Eu amo acessórios dourados e utilizo muito no dia-a-dia, portanto, vou utilizar muito. Aliás, o anel já o utilizei e os brincos também. Depois, basicamente, em Florença, aliás, por Itália, eles têm esta marca que se chama Legami, que eu, por acaso, sei que também se vende na FNAC, que eu já vi lá. Mas ela é uma marca italiana, aliás, é uma marca de milão. E havia, assim, várias, várias lojas em Florença com esta marca. Basicamente, vai lembrar um bocadinho a Mr. Wonderful, em termos de conceito. Tem várias coisas, desde papelaria, pequenos gadgets, coisas, assim, utilitárias para o dia-a-dia. Mas tudo com uns 10 anos muito amorosos. E, então, eu trouxe aqui algumas coisinhas, também, assim, de recordação. E há algumas delas que, realmente, me faziam falta. Nomeadamente, isto aqui, que, basicamente, é um marcador de livros, mas muito pequenino. Estão a ver? Ele é muito pequeno. Porque eu, pelo menos, gosto muito de comprar livros de bolso para ir utilizando e lendo, quando andando de um lado para o outro. E aqueles marcadores grandes são enormes para os livros pequeninos de bolso. Então, este género de marcadores dá-me muito jeito. Por acaso, isto aqui eu não me lembro de ver na FNAC cá. Portanto, não tenho a certeza que cá exista, mas, realmente, é algo que dá-me muito jeito. E eu, por acaso, ainda tenho aqui o preço e foi R$2,95 e vinha R$4. Depois, comprei também estas duas canetas. Uma é azul e outra cor de rosa. Muito fofa. Esta aqui é, assim, de unicórnio. E esta aqui é com flores. As canetas, eu sei que existem cá, porque eu já vi na FNAC. Não tenho a certeza se existem, exatamente, estes dois designers. E, por último, trouxe esta borrachinha muito fofa com o panda. Muito querida. E, por acaso, esta aqui tem, assim, um cheirinho suave a morango. Por acaso, ela a cheira amava mais. Entretanto, com a viagem e tudo mais, perdeu um bocadinho o cheiro. Mas ela realmente tinha um cheiro maravilhoso. Agora está, assim, mais suave. E, por último, assim, quem não segue com mais atenção já viu os locos. Portanto, já vai saber o que é que são as duas próximas compras. Mas, eu e o João fomos, então, a um outlet perto de Florença, que é um outlet de designers de luxo. E eu comprei, basicamente, estas sandálias lindonas da Gucci, pretas. Muito giras. Que foi, inclusive, as sandálias que eu utilizei na passagem de ano. Felizmente, tive que deixar lá a caixa porque eu viajo com a mala de mão. Então, não dava para trazer a caixa. Não tinha como trazer a caixa. Portanto, trouxe só o saquinho, os saquinhos no caso. E depois, comprei também esta mala da Gucci. Que é esta mala lindona em preto. Ela é a Gucci Dollar com o fecho interlock. Este modelo é um modelo de há uns anos atrás. Agora, não estão a vender este modelo nas lojas principais, por assim dizer. Lá está, é um modelo de outlet. E ela traz alcinha. Ainda não a estriei. Estou à espera de momentos. É a ocasião ideal para a estriar. Ainda não a estriei. Mas ela traz, assim, uma alcinha comprida. É muito gira. E, assim, tenho a dizer que a parte do serviço no outlet da Gucci, nas malas, foi incrível. Tivemos um sonho que foi muito querido de ir mostrar-nos vários modelos de malas diferentes, etc. Na parte dos sapatos, honestamente, estava um bocadinho mais caótico. Foi, assim, todo um filme que tive de estar à espera para conseguir esmentar os sapatos. E depois, enfim, era tudo muito demorado. Porque não podemos ser nós a mexer e a ver, basicamente, os números que há. Tem que ser o staff e aquilo estava cheio. Mas, no final do dia, correu tudo bem. E foi tudo para o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!